Vamos lá, galera. Galerinha, hoje já começam as nossas agendas aí, informações para vocês estudarem para as provas. Amanhã começam as provinhas. E aí, eu tenho certeza que vocês já começaram a estudar. Estudem. Está atenta na aula da provinha, mas eles sem pegar o livro, sem consultar o livro e o caderno, porque vocês são capazes no momento da aula. Vocês tiram de letra aí as respostas. Então, tentem não pegar o livro para ver a resposta. Tentam fazer as provas sem olhar. Vocês conseguem com toda certeza. E aí, amanhã começa a nossa provinha de português. Estudem. Pensem lá nas respostas, porque tem interpretação de texto. Ok? Ok? Muito bem. Porque aí, qualquer coisa, lê quantas vezes for preciso o texto. Muito certo. E teremos aula normal, tá, gente? Que a prova vai estar disponível todos os dias, nos seus dias. Amanhã é português. Então, a partir de determinada hora, já vai estar disponível na plataforma. E as nossas aulinhas à tarde, horário normal. Vai até semana que vem. E aí, semana que vem, na sexta, é a nossa festinha. Hoje eu vou colocar musiquinha para a gente ver. Nós vamos ensaiar, arrasar a nossa festa. É o quê? A última aula de exercício, também. E também, na hora de aposição. A senhora é que tem a minha filha hoje e tem a minha filha, né? É, é saudável. Eu não consigo deixar o cabelo ligado. Eu vou deixar a sua estrada. Até para a gente ver o vídeo, vai já ir vendo a musiquinha. Galerinha, nosso dever de casa, de matemática, foi muito... Oi! Hugo Quaresma! Não posso ter honra de escutar sua voz, Hugo? Eu dou uma... Hello, mano. Eu dou uma parede. Tanto faz. Não, tanto faz, não. Eu dou aula para você. Oi. Oi! Muito calor por aí? Tá mesmo. Ai, é. Eu estou muito resfriada. Ai, é resfriada. Atinha! Esse tempo... Atinha! Olha, eu acreditando, olha. Eu estou resfriada, eu estou tomando remédio. Ah, então tá bom. Melhoras, tá? Sim. Remédio é muito ruim. Você escutou as informações que a tia está dando das provas? Sim, eu já estou. Muito bem. Então, preste atenção. Se atente para não deixar de fazer nenhuma. Siga aí os gestos corretos, tá? Não deixe ficar atrasado com disciplina nenhuma. Ok? Fechado? E o nosso... Sim, tem problema. Né? Abre num determinado horário, vocês vão ter o dia todo para fazer. Tia, eu estou na escola de tarde, mas você pode fazer de manhã ou de noite. Eu acho que não tem necessidade, né? Vocês são craques aí na hora das respostas, das questões. Todos participam das respostas. Eu não vejo necessidade. É uma maneira... E é uma maneira de vocês mesmos se avaliarem, né, gente? Se eu pego um livro para ver as respostas da prova, é porque eu não estou capacitada. Não sou capaz. Mas não é o caso de vocês. Né? Estudem, que é a melhor coisa que vocês fazem. É a carta de carteira. Aqui é a carteira atrás de você, que não tem essa entradinha ali. Ou da frente também. É, da frente também. Se você quiser... Ah, o polo chique. Ah, melhorou? Melhor a gente para botar nas... Né? É, gente. Só vocês não perceberam quem olha ali, não percebeu que quem é prejudicado são vocês mesmos. Mas, enfim, né? O fácil, né? O fácil é mais fácil, né? Mais esperto, mais esperto. Vamos ver até onde vai dar. Muito bem. Isso aí. Mas, enfim, né? O pessoal acha o melhor. A mim não está enganando. Vamos lá, galerinha. O nosso dever de... O que é? Oi, Pedrão. Só tem seis pessoas de alunos. Só que não é? Sim. Daqui a pouco entra mais. E de todas, eu sou o único que estou com a câmera ligada. É, deixa comigo no final da aula. Eu vou dizer quem está com a câmera ligada e quem não está. É porque eu sou desarrumado. É porque eu sou desarrumado. Você está lindo, Pedro. Não, eu estou desarrumado. Você está lindo, mas você é lindo. Como é que eu tenho um negócio aqui? Eu tenho um hacker para ligar a câmera. Ah, não vem com essa história não, Lara. Vamos lá, galerinha. Não, eu estou falando zoando, porque ele fez isso. Tá, galerinha, dever de matemática. A gente conversou muito ontem sobre isso, né? É uma atividade onde vocês têm que fazer a parte, as continhas, e colocar somente resultados no caderno. Ontem nós fizemos também uma parecida com essa, falando sobre esse dever de casa. Então, a gente vai ver os resultados hoje, né? Eu imagino. Nem vou ler o jambone, porque a gente já usou ontem. Hoje é só colocar as respostas. Bom, se você ficou a noite toda, em que horas você começou a fazer o dever? Hoje é a história. Você está no de matemática. A noite toda é isso? Qual é a noite toda dele? Qual é a noite toda? Eu pensei que ele entrou à madrugada dentro, fazendo o dever de casa. Tia, hoje é matemática? Meu, amorzinha, a tia está corrigindo só os resultados das continhas. Que ontem já entrou no jambone, já fez algumas coisas. Hoje é só aumenta os resultados. Vamos lá? Uhum. 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 E você? Fez? Fez também? Todo mundo fez? Sim. Posso ver? Posso ver? Deixa eu ver. Arrasando. Olha, as meninas aqui estão arrasando, hein? Ih, está procurando. Como é que você ia corrigir agora? Não esqueceu de fazer? Ah, esqueceu em casa. Um papelzinho de botar de pó. Então, vamos lá. Montamos nossas contas e agora a gente vai botar os resultados, né? Vamos lá. Tantantantã. Tantantã. 927 vezes 12. 11.844. 11.844. 11.844. Galerinha, isso aí. Letra B. 1.243 vezes 32. 32. 39.766. Meu Deus, tá ótima. Igualzinho nessas continhas. No jambor de ontem. Ih, opa. C. 475 vezes 53. Quanto tinha dado mesmo? 20. 25.775. 25.175. Sim. Letra D. Letra D. 1.152 vezes 25. 37.000. 37.000. 37.5000. 50. 50. 50. 25. Letra E, 1.896 dividido por 23. 82. Muito bem. Letra F, 2.814 dividido por 14. Letra G, 786.474 menos 486.947. Letra G, 786.474 menos 486.947. 9.527. Vamos lá, letra G. 37.483 mais 96.846 mais 8.473. 142.161. Olha a agenda. Tudo certo, galerinha? Tá dentro de matemática aqui comigo. Já tá? Só errei duas. Ah, que legal. Concertou? Sim. Então, vamos lá, galerinha. Caderno de história. Em aula. Caderno de história com a data de hoje, que é dia 16... Hoje são 7 de sete... 2021. Sem conversa. Galerinha, antes de mais nada, eu vou botar no chat pra eles aqui a agenda, tá? Não sei. Imagina. Eu não sei. Tá tendo algum tempo que eu perdi? Sim. Entra diversão. No entro. Tá tendo um tempo paraíba? Tá tendo que período. Tá tendo com forma? Entra tira. Já estou criando... É... A linha da Mangеждadeira. Mas... Eu estou criando quatro... Então... Ela está tendo um tempo. Em 20minência. Vamos lá, fazendo os efeitos de história. Nome completo no caderno, tá, galerinha? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Vem cá, não tô entendendo. Vem cá. 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 Voltei, tia. Ai, meu Deus do céu. Não, mas o que foi? Fala, tia. O que foi, tia? Sim, mas já tá... Não, no... Olha lá o segundo E. Gente, pera, não abaixa o número 1, não. Eu tô nele. Não abaixa o número 1, não. Vou aumentar mais. É porque... É porque eu tô... Eu cheguei agora. Chegou agora, não. Não, eu tava no banheiro. Você não chegou agora, não. Você tá comigo desde o início aí. Eu tava no banheiro. Eu tô... 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 Obrigado. 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 Pode descer a letra A, eu tô na B. Ok. Tia Tati, pode deixar na letra A, eu tô terminando ela, por favor, rapidinho. Vocês dois foram um dos primeiros alunos a entrarem na sala hoje. É porque eu tava no banheiro, tia. Só que eu não vou ficar esperando não, gente. Pode descer pra letra B, tia Tati. Tá, meu mozinho? Vou deixar um pouquinho, tem coleguinhas aqui também, tá? Você vai escrever uma... Você vai procurar a expressão, ó, lei áurea, escravo doméstico. Uma expressão. Então, você vai procurar no livro, né, onde está esse assunto. E aí vai escrever uma frase referente a essa expressão ali. Eu boto mais três, né? Sim. Mas aí você vai escrever e vai ter linha pra pular linha? É. Eu botei o L e eu fiz o L. Ok, perfeito. Se acabou, sim. Vamos lá. 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 Tia Tati, eu estou na letra C. Por que você se atrasou tanto assim? Estou na letra C, Tia Tati. Ok. Você está em que número lá? Estou na letra C. 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 Estou na letra C.